E aí galera, iniciando mais um De Ponta a Ponta e hoje Patrícia trazendo um assunto em alta, né? Isso mesmo, Bárbara. Hoje nós vamos trazer os nossos convidados de hoje. Eles cuidam do equipamento com maior fluxo de pacientes do nosso município. A Stephanie Rodrigues é diretora da unidade de pronto atendimento e o Adonias é o coordenador da equipe de enfermagem da UPA. E hoje eles vão estar aqui contando um pouco sobre o trabalho, sobre a rotina. A gente vai conhecê-los um pouco mais e, claro, a gente vai falar de Dengue também. Sejam muito bem-vindos ao De Ponta a Ponta. Obrigado. Obrigado. Então, mas antes de começar a falar do serviço da UPA, né Patrícia? Isso aí. A gente vai conhecer um pouquinho os nossos convidados, aproximar vocês do nosso público. Quem é a Stephanie e quem é o Adonias? Então, eu sou a Stephanie, como alguns já me conhecem, né? Eu sou diretora daqui da unidade. Eu já trabalho aqui no município já tem 12 anos. Tenho dois filhos, sou casada, sou enfermeira, sou pós-graduada em urgência e emergência, pós-graduada em saúde do trabalho e faço pós também em atenção básica. Estou ali na UPA desde 2020, de agosto de 2020. Já tinha uns meses de pandemia. Eu entrei ali na unidade de pronto atendimento ajudando uma colega nossa, a graça que hoje ela está em outro equipamento da nossa saúde, né? Como responsável por outro setor. E eu caí ali para estar ajudando ela. E aos poucos a gente... Eu nunca tinha trabalhado em emergência. Eu sempre trabalhei na atenção básica, né? Na atenção primária. Comecei trabalhando como agente de saúde. Fui seis anos agente de saúde aqui no município. Após seis anos como agente de saúde, eu trabalhei também na central de regulação. Eu era responsável pelas marcações de consulta oftalmológica na central de regulação. E após isso, eu fui trabalhar também na policlínica. Eu era recepção de instalação da policlínica. E depois voltei novamente para o posto como agente de saúde. Por um período... Eu me afastei por conta da gestação que eu tive do meu segundo filho. E após eu já voltei a trabalhar já lá na UPA. E estou até hoje. É uma longa trajetória já na área da saúde, né? Já. Sempre na área da saúde. Doze anos já trabalhando na área da saúde. E imagino que o desafio de sair da atenção básica, que faz a promoção à saúde, e ir para uma emergência... É totalmente diferente. Totalmente diferente. São mundos totalmente diferentes. Sim, totalmente. E você, Adonias? Bom, meu nome é Adonias Freitas. Trabalho na prefeitura desde 2004, na área da saúde. Comecei como agente de endemias, fui técnico, e hoje estou na coordenação... Sou enfermeiro, né? Sou pós-graduado também em urgência e emergência. E hoje estou na frente da coordenação da enfermagem da UPA de Guaba Grande. Sou casado, tenho uma filha de oito anos e estamos nessa luta aí. Eu estou na frente da coordenação da enfermagem desde 2020 até a presente idade. E é interessante, né? Depois que vocês conversaram um pouquinho, falaram um pouquinho da história de vocês, porque a gente se depara muito com essas histórias. Pessoas que hoje ocupam cargos de coordenações, diretorias, e começaram como agentes. Agentes de saúde, agentes de endemias, que é aquele que está na ponta, é aquele que está ali escutando pela primeira vez a dor daquele morador. E isso aí é muito importante, né? Porque nós começamos, eu falo por mim, ele era agente de endemias, eu era agente de saúde. O agente de saúde, ele trabalha muito para fazer questão de promoção, prevenção. E a gente escuta muito a dor do outro. A gente vai nas casas, a gente conversa, a gente entra, a gente toma um café. E hoje estar do outro lado, eu ter passado pela ponta, isso é importantíssimo, porque a gente sabe como que é estar lá. Entendeu? A gente sabe como que é ouvir a dor do outro. Não que lá na emergência a gente não escute, mas lá é uma coisa, é uma questão de mais correria. As pessoas chegam, conversam com a gente, mas lá é, às vezes, uma questão de... É emergência, é urgência, é aquela correria. E não é como quando eu era agente de saúde, que eu chegava, Patrícia, bom dia, o que você está precisando? A gente oferecia as consultas, essas coisas. E para a gente que já vivenciou a atenção primária, que hoje o agente de combate a endemias e o agente de comunidade de saúde faz parte, traz que a UPA e a atenção básica se comuniquem melhor. A gente tem uma comunicação boa hoje com a atenção básica e a emergência. Isso é só quem ganha a população. Como é que foi, Stephanie, para você ser convidada? Falar assim, olha, agora você é diretora da UPA. Então, eu entrei na UPA em agosto de 2020, como eu já falei, eu acho, no início, para ajudar a Graça. Eu ia ser secretária dela, estar ajudando ela lá como administrativa. e aí ela depois teve que assumir outra coordenação. E eu sempre fui de ficar muito em cima, né? Como que faz isso? Como que faz aquilo? E eu observava tudo o que ela fazia, ficava de olho em tudo o que ela fazia. Quando eu não entendia, eu chamava ela, poxa, como é que você fez isso? Me ensina. E a gente estava num período de pandemia também, uma correria. Então, assim, e eu aprendi muito com a Graça, né? Eu estava lá e eu tentava ver ao máximo tudo o que ela fazia. Eu perguntava muito o que ela fazia e como ela fazia. Então, assim, eu também não posso deixar de tirar o mérito dela, porque ela me ajudou demais. Ela me ensinou demais. E, assim, eu vou te falar, os desafios, eles são constantes, né? Porque a gente trabalha numa emergência. E cada dia é um desafio novo, assim como cada dia também é um dia de aprendizagem. a gente aprende cada dia. E os desafios são constantes. São desafios, às vezes, com paciente, com acompanhante, conseguir uma vaga. Os desafios com a equipe, ouvir, escutar, tanto um lado quanto o outro. Assim também como os pacientes, assim também como os acompanhantes. E a cada dia a gente vai tentando ser uma pessoa melhor e melhorar em relação a isso. E você esperava esse convite? Tipo, olha, Stephanie, vamos encarar a diretoria? Eu vou te falar que eu não esperava, não. Eu fiquei meio assim, eu falei assim, meu Deus. E assim também como eu não esperava tanto, eu também tive medo, tive receio, né? Porque eu estava ali há uns cinco, seis meses. Por mais que a gente tente aprender o máximo, sugar o máximo como eu suguei ela, né? Eu ficava ali em cima tentando aprender as coisas, que foi meu primeiro contato com a emergência, né? Eu tive medo de não conseguir, eu tive receios. Ainda mais por se tratar de uma unidade, a única unidade de pronto-atendimento do município. Onde nós temos 232 funcionários. E a gente sabe que lidar com pessoas é difícil. E você dirigir uma unidade com pessoas totalmente diferentes, pessoas que não te conheciam, pessoas que passaram a te conhecer melhor, né? De perto. Coisas também que eu não conhecia e passei a conhecer. Como a Donista falou aqui antes um pouquinho, a cada dia a gente aprende, a cada dia a gente tem que tentar se atualizar mais um pouquinho. Porque as coisas vão passando e a gente não pode ficar parada. Principalmente quando se trata de saúde. Entendeu? A gente tem que se atualizar sempre. E é um desafio a cada dia. A gente tenta matar esses desafios. Errando, acertando. A gente procura sempre acertar. Mas às vezes a gente pode não conseguir acertar 100%. E a gente tenta fazer sempre da melhor maneira possível. Para agradar a nossa população. E fazer o certo em relação aos nossos atendimentos. A gente busca sempre isso aí. E a Donista, mas com você também não foi diferente. Porque... Coordenar uma equipe de enfermagem. Olha, são técnicos de enfermagem e enfermeiros. São muitas pessoas. Pessoas que estão começando. Jovens. Pessoas experientes. Que chegaram de repente até antes de você. Como é que é coordenar essa turma toda? Para todo mundo andar ali na mesma rota direitinho. Como é que foi aí para você receber essa missão? Quando eu recebi o convite, eu não dei a resposta de imediato. Mas já conheci a equipe. Como falei para vocês. Eu estou na vida pública desde 2004. E na UPA desde 2008. E conheci toda a equipe. Mas estar em outra função é sempre um desafio. E o meu maior desafio ali é a rotina. Que a gente tem que atualizar. E nem todos aceitam novos desafios. E a urbanização. Fazer com que os funcionários tratem todo mundo como se fosse um familiar dele. Essa é a maior luta nossa ali constante da UPA. Inclusive, vamos abrir um parênteses, né, Babi? A gente teve a oportunidade ano passado de fazer um vídeo sobre o dia da enfermagem. Em que a gente acompanhou um pouquinho do trabalho deles. E a gente conversava exatamente sobre isso. Como humanizar o atendimento, o trato com o paciente num pronto-socorro. Numa correria enorme. E ali vocês conseguem de uma maneira muito bacana. E eu tenho certeza que o mérito é todo de vocês. É, porque ali tem que ser constante, né? A gente é uma direção e uma coordenação presente, quase que integralmente. Entendeu? Então, eu acho que isso é que faz com que a gente tenha resultados positivos. E é isso que faz a UPA de Baba uma referência em toda a região, né? Sim, com certeza. Agora, falando da UPA, é uma dúvida frequente da população. É sobre o atendimento oferecido na unidade de pronto-atendimento. Em comparação às unidades de saúde, né? O famoso postinho. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho a diferença desse atendimento. Que a gente sabe que muito atendimento que poderia ser realizado no postinho, às vezes as pessoas vão para a UPA. Sim. E não tem essa necessidade, essa exposição. Às vezes acaba sendo à toa. É, assim, eu vou tentar de forma mais breve e resumida, né? Assim, que a UBS, né? Que são os nossos postos de saúde. Eles são para atendimento ambulatorial, né? Pré-natal, tratamento de hipertensos, diabéticos, tuberculose. Às vezes a pessoa, alguma troca de receita. E muitas dessas coisas vão para a UPA. A nossa unidade, ela é uma unidade de atendimento de urgência e emergência. Nós trabalhamos com urgência e emergência. Risque eminente de morte. A gente sabe que nem sempre é possível e nem sempre isso acontece, né? É, é. Só pegando aí o que a Steph falou, hoje mesmo o doutor... Eu assumi hoje com o nome dele? Não. O doutor Jeffs me chamou porque chegou uma gestante querendo fazer o pré-natal na UPA. Sim. Você não entende? Aí o doutor falou assim, poxa, mas é na UBS. E aí ela não queria entender. Aí me chamaram, fui lá, conversei com ela. Falei sobre a quantidade de consulta que ela tem que ter na UBS, né? Se ela tivesse com outros sintomas, sem ser especificamente sobre a gravidez, né? Se tivesse com dor de cabeça, se tivesse com febre, aí sim o atendimento seria na UPA. Porém tudo em relação ao pré-natal. E se ela não tivesse com alguma coisa relacionada mais grave, sangramento, relacionado à gravidez, mas apresentando sintomas, tirando isso seria na UBS. E acaba se tornando algo perigoso, né? É porque ali na UPA a gente não tem, o médico não é para fazer o pré-natal. Ali na UPA é para atendimento de urgência e emergência. O pré-natal é na UBS com o médico, com o enfermeiro. Tanto o médico como o enfermeiro podem estar fazendo ali o acompanhamento dela. E se precisa enviar para o especialista, né? No materno infantil. Em relação à gestante, será em sintomas diferentes da gravidez. Na gravidez, só em casos de sangramento. Aí sim que entra uma emergência. Sim, sintomas mais graves. E vai para... Aí a gente está encaminhando também para outra especialidade, que é a missão de São Pedro. Você aproveita e apresenta para a gente um pouquinho do organograma da UPA, né? Para a gente conhecer. Então, eu sou a diretora de lá da unidade. Nós temos o doutor Sérgio, né? Que ele é o diretor médico da unidade. Nós temos o William, que é o coordenador administrativo. A Manuela, que é coordenadora do núcleo interno de regulação. Nós temos o Adonias, que é o coordenador de enfermagem da nossa unidade. Temos a Thelma, que é a coordenadora do laboratório. E o Tiago, que é o coordenador do raio-x. E nós temos essas coordenações, até porque a gente também tem... Nós temos muitos setores, né? Então, certos setores também são partes mais técnicas. E há necessidade de ter um coordenador técnico ali também, assim, junto. Para estar me auxiliando nessa, nos auxiliando nessa questão ali. Eu vou passar para vocês um pouquinho dos setores que nós temos dentro da nossa unidade. Nós temos a recepção. Nós temos o serviço social. O NIR, que é o núcleo interno de regulação, que faz a regulação dos pacientes mais graves, quando a gente precisa solicitar vagas em outros locais. Nós temos a administração, que funciona 24 horas. Os maqueiros, os motoristas, ASG, copeiras, nutrição. Os profissionais da farmácia. Nós temos os profissionais de laboratório. Os técnicos de raio-x, os técnicos de aparelhos de assado, os médicos e a nossa enfermagem. É uma equipe bem grande, né? Nossa, são muita gente. Eu já até perdi as contas. É muita gente. Falando em equipe, quais são as especialidades que a gente tem atualmente na UPA? Hoje nós temos a clínica médica, né? Que faz atendimento de adultos. E nós temos a pediatria. Hoje nós trabalhamos lá com quatro clínicos, né? E nós temos dois pediatras. Isso 24 horas por dia. E Adonias, como a gente falou anteriormente, você lida com uma galera muito jovem, né? A gente tem muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, chegando agora no campo da saúde, né? Então, como é que você faz a preparação deles, assim? Quando eles chegam lá pra você. Porque eu imagino que seja um impacto pra eles muito grande. Já começar numa emergência. Num pronto-socorro, onde é tudo muito corrido. Você falou que você é um coordenador muito presente. A gente sabe disso. A gente que acompanha o trabalho. A gente tá lá. A gente vê que realmente você tá com eles o tempo todo. Mas como é que é feita essa preparação, essas capacitações? Então, a gente sempre procura fazer a capacitação, né? Mensalmente. E agora a gente entra com duas... Este ano com duas reuniões também mensalmente. Pra estar recebendo a demanda e passando as demandas pra eles, né? E é a capacitação, né? Capacitação tanto através da educação continuada, como ali, tirando as dúvidas, ali presente com eles na prática, né? E sempre que possível, a gente recebendo esse profissional, a gente vê se ele tem experiência ou não. Se ele não tem experiência, a gente bota sempre com uma equipe mais, né? Mais, vamos dizer assim, mais capacitada, mais preparada, né? E sempre supervisionando essa pessoa, né? Sim. Pode falar. É porque a gente também, assim, no momento que... O tempo que a gente vai ficando ali, trabalhando com as pessoas, a gente também consegue distinguir quem é a equipe, quem são os profissionais que também conseguem abraçar. Assim que chega uma pessoa nova, que consegue abraçar, que estão dispostas a ajudar. Então, com isso, também, eles sempre observam, né? São bem acolhidos, né? A gente tenta sempre procurar acolher a pessoa nova que chega pra ela se sentir confortável ali no ambiente de trabalho. Sim, sim. E, Adonias, como é que você faz a divisão das equipes, né? Porque, assim, a gente vê que, às vezes, um enfermeiro, ele tá na hipotermia, depois esse mesmo enfermeiro, ele tá na ala vermelha, ele tá na ala amarela. Como é que você faz essa divisão? Então, a gente sempre procura ver a proatividade do enfermeiro, né? A gente tenta sempre tá circulando o enfermeiro, né? Mudando na escala mensalmente, botando eles em cada setor, né? Rodando os setores. Porém, tem profissional que eles ficam mais tempo porque o colega, às vezes, tem mais dificuldade de pegar um ou outro procedimento, né? Por exemplo, a hipodermia pra sala vermelha tem uma diferença imensa. Então, se eu vejo que aquele enfermeiro que é responsável pela pediatria ou a hipodermia, ele não conseguiu pegar todos os procedimentos necessários ali pra vermelha, ele demora um pouquinho pra chegar, rodar, chegar até na sala vermelha. Sim, são etapas, né? É isso. A gente observa, né? A gente, às vezes, até dá uma oportunidade, se vê que a pessoa não pegou, a gente traz ele de volta pro setor. E isso também ajuda você a manter a sua equipe motivada, né, Adonias? Conversamos com ele, a comunicação também, receber as demandas dele é tudo, pra gente saber o que tá acontecendo ali com a equipe. E o que a Stephanie falou, quem tá há mais tempo, é fundamental pra contribuir pra que essa equipe se sinta acolhida, motivada a chegar. Não, eu vou conseguir, eu ainda não tô adaptado àquela ala ali, mas eu vou aprender. Então, os antigos são fundamentais, né? Perfeito. E, Patrícia, a gente tem que repetir aqui, né? É falar um pouco dos números e repetir que a UPA de Iguaba é referência, sim, na região. A gente atende muitos moradores de outras cidades. Então, eu queria saber de vocês, qual é a média, qual o percentual de moradores de outras cidades que são atendidos aqui na UPA? Olha, mais ou menos em torno de 20% dos nossos atendimentos são de moradores que não pertencem à Iguaba. Isso nós estamos falando porque nós fizemos um cálculo, puxamos uns números lá. Isso, de dezembro pra cá, né? De dezembro pra cá, né? Porque, tirando a pandemia do Covid, isso era o dobro dessa porcentagem. E nós fizemos também só dos municípios vizinhos, que fazem divisa com Iguaba. Nós não colocamos de toda a redondeza. É, porque nós recebemos de Cabo Frio, Rio de Janeiro, recebemos de todo lugar. Com certeza deve ter de muito lugar. Nossa, com certeza, né? Às vezes, já pegamos pacientes vindos de Maricá, de Itaboraí, pra vir ser atendido aqui na UPA. E eles mesmo falam. Que vem pra cá, por causa da... A gente teve um problema com o passeio de Rio Bonito, que ele saiu à revelia e veio pra UPA. Passei internado na UPA. Saiu de onde estava, pra vir pra cá. Você vê como é que tem história, né? É importante até que o Iguabense veja isso, né? Que, às vezes, a gente que está dentro, a gente não consegue ter essa visão. E quem chega de fora é que realmente vê como que o atendimento daqui, ele é diferente. Totalmente. Quem passou pela experiência de outras UPAs, eu que venho lá do Rio, eu já tive experiências realmente muito ruins em UPAs, né? E quando a gente chega aqui, o atendimento é um pouco demorado, a gente sabe que é emergência, é pronto-socorro. Mas quando a gente senta ali com o médico, quando a gente chega com o enfermeiro, é sempre um sorriso no rosto. A gente realmente percebe que a gente tem um atendimento diferenciado. A atenção que é nada é diferente. É diferente. A gente, como você falou assim, às vezes o atendimento, ele é demorado, mas não se compara essa demora em relação a outras unidades para o atendimento do nosso lado. Então, a gente escuta muito isso, isso é diariamente. A gente escuta, tá passando, tá no corredor, às vezes você escuta um paciente conversando com o outro e a gente sempre escuta eles falando. Nossa, eu venho para cá, eu moro do lado da UPA tal. Que a gente vai ficar citando o nome, né? E às vezes até do particular mesmo, tá? Sim, mas eu sempre prefiro vir para cá. Os pacientes que têm plano de saúde, às vezes falam para a gente, eu tenho plano de saúde, mas eu não vou no hospital X porque eu prefiro vir aqui, o atendimento aqui vai ser mais rápido. Vocês fazem exame, vocês dão atenção. E a gente sempre procura conversar muito com a equipe, como a Donias falou. A gente escuta o que a equipe tem para nos passar, porque às vezes eles falam, poxa, isso aqui às vezes não está legal. Será que vocês não conseguem adaptar para assim ficar melhor? E a gente senta, conversa e vê se realmente dá para fazer assim, não dá. E a gente dá um feedback depois para a equipe. A gente tenta, assim, ao máximo focar também nos funcionários. Porque se o funcionário está trabalhando, se sentindo bem, ele vai chegar, isso vai refletir no atendimento dele com o paciente, entendeu? Então a gente conseguir deixar esse funcionário à vontade, ele ter acesso à direção, ter acesso às coordenações, conversar, trocar ideias, dar ideias para a gente, isso é muito importante também. Isso sim também ajuda a refletir no atendimento e na qualidade dos nossos atendimentos. Sim. A Donias, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava conversando aqui sobre essa questão de atendimentos que poderiam ser feitos nas UBSs e acabam sendo atendidos pela UPA. Existe algum trabalho dentro da UPA para conversar com esse paciente, como você acabou de falar? O doutor que conversou com a paciente que é pré-natal, é feito pela UBS e posteriormente pelo materno. Isso acontece em outros casos também? É de orientação mesmo? Acontece, é tanto a enfermagem como o médico, a gente, a parte médica e a direção, a coordenação médica e a direção sempre está orientando pessoalmente ou por mensagem em grupo, né? O grupo que eles têm. A coordenação, os enfermeiros orientam e esse paciente vai para a UBS, né? Então, tipo assim, a gente liga, né? A gente ligamos e deixamos tudo direcionado para o paciente não retornar novamente na UPA, por aquele motivo. Se for outro motivo, realmente, que a gente possa resolver, a gente atende esse paciente. Na sua opinião, Donias, também, fugindo aqui um pouco do roteiro, o que leva o paciente a pular essa etapa? Ah, eu não vou no post não, vou direto na UPA. Será que é o atendimento mesmo? Eu acho que o paciente, ele procura a UPA quando está sentindo dor. Ele não faz a... ele não procura o médico preventivamente. É essa a orientação que a UPA e a atenção básica tentam fazer em campanha, que a atenção básica fala em reuniões, a gente tenta falar a mesma língua. Eu digo isso porque nas reuniões mensais que a secretária de saúde faz com as coordenações e direção, né? A gente tem a quantidade de falta desses pacientes, que eles marcam na atenção básica, marcam na policlínica e não comparece, tirando a vaga de outra pessoa. Ele vai comparecer na unidade de urgência e emergência quando está sentindo uma dor de cabeça, uma febre, quando a situação já, entendeu, chega-se no último estágio que ele não consegue ficar em casa, entendeu? Sendo, se eles fossem naquela consulta, poderia ter sido solucionado o problema deles. E, Adonis, como é que funciona a triagem, né? Porque na triagem, eu imagino que ali se deve identificar realmente muito dessas situações. Mas o que... quais são os pontos que se identificam na triagem? Então, na triagem, a gente usa ali o protocolo de Manchester, né? Que a maioria da UPA do Rio de Janeiro usa, né? Nós classificamos em cima dos sintomas que o paciente nos apresenta. E assim a gente classifica ele para ele ser atendido pelo médico. Hoje, na UPA, a gente usa a cor verde e a cor amarela, a cor laranja e vermelha. Sendo a laranja e vermelha, né? Atendimento imediato, certo? E as outras cores, o paciente pode estar aguardando entre 50 minutos a 240 minutos. Que é estipulado pelo protocolo. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Ele é atendido antes. Isso dependendo da demanda de urgência e emergência que temos. É, isso aqui ele está explicando como funciona o protocolo. Sim, sim, sim. Tem as cores. Sim. Pode chegar. É bom chegar. É, pode chegar. Porque, tipo assim, muitas das vezes o paciente vai lá para trocar uma receita. E chega outro paciente, né? E está com a pressão 20 por 12. Qual é a prioridade? A troca de receita. Então, ali é risco eminente de morte. Ele pode ter um infarto, um AVC por causa da pressão alta. E a troca de receita, a gente já orientou aos pacientes. A UBS orienta que não é com a UPA, entendeu? A troca de receita é lá na UBS. Com o médico dele, que tem o prontuário dele, tem tudo histórico arquivado na UBS. É bom explicar justamente por causa disso. Era uma pergunta que a gente não podia deixar de fazer. Porque tem muita gente que chega lá e fala, ah, mas eu cheguei primeiro e fulano foi atendido agora. Sim. Não é por ordem de chegada. Não, é ordem eminente de morte ali, de urgência, né? Que característica risco de morte ali para o paciente. Foi. Tá? É um bom exemplo é a receita e a pressão alta. Sim. Ou da prioridade para a pressão alta, não para a receita. Uma pequena diferença. Lembrando, lembrando, lembrando que a troca de receita não é feita na UPA. Na pressão básica. Ainda tem esse detalhe. Entendeu? E vamos falar, gente, da UPA provisória, né? A tão sonhada obra da UPA começa e vem a UPA provisória para poder dar todo o atendimento confortável, com segurança, que já se tinha na unidade. Eu acho que até ouço dizer até melhor, porque aquilo ficou lindo, né? Ficou lindo, é aconchegante, teve todo um trabalho na pediatria. E aí eu puxo a sardinha aqui para a galera das com, porque realmente ficou linda. Foi realmente matéria de todos os sites de notícias, falando realmente da unidade pediátrica da UPA. Então, Stephanie, como é que foi? Eu não sei se você consegue ter esse feedback. Para o paciente, essa troca, ele sentiu essa troca de uma unidade para outra? Ou para ele foi tranquilo? Sinceramente, eu acho que não sentiu, não. Porque no momento em que nós pensamos em conjunto, né? A secretária, nós como parte técnica da unidade e com todos os outros envolvidos, a gente sempre pensou em todos os serviços que nós tínhamos na unidade, né? Que se encontra assim em reforma e aplicação, nós deveríamos ter na outra unidade. Nós não poderíamos deixar de ter nenhum desse serviço oferecido. Então, eu acho que a gente não teve nenhuma questão negativa em relação a isso, não. Nenhum aperto. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu sempre escutei muito bem falar da pediatria, como que ficou bonito. Nós fomos para a unidade provisória e a secretária sempre pensou também em cada detalhe. Não, eu quero lá, a gente vai conseguir, vai ser tudo novo, atendimento assim. Eu quero a pediatria assim. E a gente sentou, conversou e hoje nós estamos na nossa unidade, né? Eu já ouvi também por diversas vezes, por diversas vezes, que a nossa unidade provisória é muito melhor do que a outra. E a gente fala, vocês imaginam como é que vai ficar outra depois, após a reclama e a ampliação. Então, assim, a gente não teve nenhum feedback, como que eu vou falar para vocês, nenhum ponto, eu acredito, negativo. Sim. E atendimento também. Serviços continuaram mesmo. Todos os serviços que tinham lá, nós continuamos. Número de médicos, então, para a gente, eu acho que foi bem legal e para a população também. E, Adonis, e para os funcionários? Você que está ali em campo, você está sempre acompanhando eles. Você acredita que o ambiente de trabalho, ele pode sim contribuir ao desenvolvimento da função? Ah, com certeza. O ambiente de trabalho é tudo, né? É, tanto o ambiente de trabalho que tenha condições de ele exercer sua função tranquila, sem risco, para ele e para o paciente, é tudo. E, no caso ali da UPA provisória, isso permite eles trabalharem tranquilo, né? É, ambientado ali com o paciente, já que não temos tantas reclamações do paciente, porque a UPA antiga realmente estava precisando de reforma e tínhamos muita reclamação de pacientes. Sim, até porque é uma UPA muito mais climatizada, né? Toda com ar-condicionado. Agora, os funcionários têm uma área para refeição muito bem feita, o nutricionista está lá. Então, assim, isso é um cuidado, é um zelo, né? Que faz toda a diferença. Como a gente falou tanto, né? Do reflexo para o paciente. Foi bem pensado, não só para os pacientes, mas também para os funcionários. Para todos os funcionários, sim. Gente, nós estamos passando por um momento muito delicado, né? Que é a dengue, o aumento dos casos em todo o estado do Rio de Janeiro. E, graças a Deus, graças à atual gestão, o trabalho de equipe com a população, os casos da nossa cidade continuam... Controlados. Controlados, né? Mas não podemos deixar de nos cuidar. É verdade. Com certeza. Tem que citar isso, né? Porque está controlado. O combate, a prevenção é tudo. Cuidado em casa, uso de repelentes. Mas aí eu queria te perguntar, Stephanie, como a gente já citou anteriormente, que a UPA atende diversos moradores de outras cidades. Como está a procura dos visitantes à UPA? Então, é... Aumentou nesse momento? Aumentou. Aumentou. E se a gente comparar em certo período em relação ao mês, o mês que nós estamos, referente ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de quase 2 mil atendimentos a mais. Entendeu? Referente ao mesmo período do ano passado. E, assim, esse aumento, né, do número de atendimentos, ele engloba também não somente moradores de Iguaba, mas também visitantes. Então, esse aumento de quase 2 mil atendimentos, referente ao mesmo período do ano passado, foram um tanto de atendimento de pessoas munícipes que moram na nossa municípia, quanto também visitantes. E outra pergunta frequente, Stephanie, é sobre o diagnóstico da doença. Sim. Como é feita a identificação da doença lá na UPA? Então, hoje, né, a gente costuma conversar, a gente conversa muito com os médicos e eles falam pra gente também que a clínica, né, ela é soberana. O que o paciente chega, ele relata pra gente o que ele tá sentindo, sinais e sintomas. Com a junção, hoje, do nosso exame laboratorial, o médico, ele consegue cuidar e ele trata do paciente com dengue. Porque acontece plactopenia, que é a diminuição de plaquetas, leucopenia, que é a diminuição de leucócitos, né, e eles passam pra gente também que consegue identificar também a questão de hidratação, que a gente vê por tubo de pele, hematóxicos bem alto, juntando a clínica do que o paciente fala, a gente consegue tratar o paciente pra dengue, sim, hoje no nosso município. Inclusive, eu trouxe uns números aqui pra vocês, né, que esses números aqui são de oito semanas, tá? É a nossa oitava semana que a gente tá fazendo esse levantamento. E dentro dessas oito semanas, nós tivemos 381, né, testes realizados. Desde 381 testes realizados, 37 pessoas deram positivas, 343 foram descartados, um ainda continua em aberto. Isso, nós estamos falando desse número de pacientes que são de dentro do município e pacientes de fora. Dentro desse número que eu passei pra vocês, os pacientes munícipes, residentes daqui, nós fizemos, mas lembrando que tá dentro do número de 381 exames realizados. Residentes, foram 269 residentes, 22 residentes positivos em Iguaba Grande, 246 descartados e esse que tá em aberto, ele é município do nosso, ele mora aqui no nosso município. Entendeu? Então, assim, nós paramos pra pensar referente ao número da nossa população, a quantidade de pessoas que moram no nosso município. Nós só tivemos 22 casos de dengue positivo até o momento. E você vê que a procura por outras pessoas de outros municípios também é muito grande, né? Muito grande, também é muito grande. Isso nós estamos falando em relação aos exames, né? Do LACEM, que a gente colhe do nosso paciente, a gente notifica esses pacientes, né? E enviamos pra epidemiologia, que é o setor de epidemiologia do nosso município, que passam esses números pra gente também, tá? E em relação ao tratamento, foi como eu falei antes. Na clínica, sinais e sintomas, hemograma, e a gente trata, a gente hidrata, orientações pra casa, cuidados de repelente, e os cuidados que a gente deve ter também dentro da nossa casa. E, Stephanie, você acredita que a UPA está preparada pra receber esses pacientes com dengue? Com certeza. Com certeza nós estamos preparados. Como nós conversamos antes, nós passamos por uma pandemia, onde, não diminuindo, né, o que a dengue pode causar, né, mas o número de letalidade do Covid, né, e a força de letalidade do Covid, ela era bem maior em relação à dengue hoje em dia, não diminuindo os óbitos que nós já tivemos no Brasil, mas nós estamos com certeza preparados pra isso aí. Eu acho que, de repente, Stephanie, a gente estava até conversando isso agora há pouco, né, a gente tem uma população que, aí eu quando falo população, não é só Iguaba, né, a gente está falando em nível até global, mas a gente está aqui falando nossos cariocas aqui, fluminenses. Sim. Passar pela Covid foi muito difícil. E isso trouxe um sentimento pras pessoas de urgência muito grande. Medo, né, insegurança. Medo, a insegurança. O que que eu estou tendo? Eu estou tendo Covid, eu estou tendo dengue, eu estou tendo zika, chikungunya, o que que eu tenho, né? Sim, sim. E aí o pavor volta. Eu acho que todo aquele sentimento que se viveu na pandemia está voltando. Porque é tudo muito recente ainda também, né? Exato. Então, assim, existe um clima de alarde muito grande e, de repente, a população de Iguaba pode ficar tranquila. Os números são reais, estão lá no portal de transparência da prefeitura, que mostram que Iguaba está, sim, com números controlados, tudo muito dentro do esperado, né? E, assim, a gente falou de sintomas, Adonisa, eu queria muito que você passasse para a gente e para quem está assistindo, quais são os sintomas que as pessoas devem se atentar, falar, poxa, posso estar com dengue. Quais são esses sintomas? Então, quando o paciente apresentar dois ou mais sinais sintomas, né, como anáuseas, exatema, mialgia, astralgia, cefaleia, dor reto-orbitária, peteques, leucopneia, dor abdominal, ele pode procurar um serviço médico, né? Não propriamente a unidade de urgência e emergência. Ele procurará a unidade de urgência e emergência em casos mais graves, né? Como dor abdominal, bradicardia, né, e hipotensão, né? Sangamentos. Isso. Sendo que sangramento também nas mucosas, nariz, gengivas, né? Isso são sinais de urgência e emergência. Ah, Adonisa. É. E outras, e os outros sintomas vão para onde? Então, esses sintomas ele pode procurar. A gente está dizendo que ele não pode procurar emergência, mas não é um sinal de urgência e emergência, né? Com esses sintomas ele pode fazer hidratação em casa, tomar analgesia com antipirona, né? Se não passar esses sintomas, ele procura, sim, a UPA que a gente atenderá esse paciente, né? Assim como se ele for para uma consulta na UBS, ele pode também estar passando se ele sentir alguns desses sintomas. Sim, porque ele pode estar indo à UBS também, como ele falou, conversando com o médico da UBS, o médico também na unidade básica de saúde, ele também pode estar encaminhando esse paciente, caso ele veja que esse paciente está apresentando sintomas mais graves da doença, eles podem estar encaminhando também para a UPA. Mas em momento algum também a gente está dizendo que a população, ela não pode ir, pelo contrário, é um direito de todos. Sim, nós só estamos alertando, pelo preconizado, quais seriam os principais sinais e sintomas para o atendimento na unidade de urgência e emergência. Por exemplo, eu estou, às vezes tem esses dois pacientes com dengue, né? Um está com uma dor de cabeça, que é a cefaleia que a gente chama, né? E está com vômito, né? E chegou outro lá com um paciente com sangramento do abdominal, bradicardia. Então esse paciente vai ser prioritário para a gente na dengue, que é considerado o grupo C. Então esse paciente vai ser passado na frente do paciente. É para isso que a gente tem a classificação e ele vai ser atendido na frente desse paciente que tem sintomas leves chamados. Mais uma vez a classificação. Mais uma vez a importância da classificação. Eu ia até te perguntar também isso do Nias. Como é que vocês fazem um balanço do... Se o paciente, esse paciente com dengue, ele está numa situação um pouco mais emergencial, ele requer mais cuidados? Ou esse paciente aqui não, ele pode ir para casa tomar as medicações que são indicadas e aguardar pelos sintomas terminados? Então, a maioria dos pacientes, eles podem aguardar em casa, fazer hidratação e analgesia, como eu falei, né? Repouso. Esses são a maioria dos pacientes. A minoria dos pacientes, eles ficam, sim, internados na UPA, ficam monitorizados, entendeu? E ficam ali dois, três dias ou sendo transferidos, né? Porque ali a gente é urgência e emergência. A gente não fica um paciente semanas ou meses, né? A gente tenta tirar o paciente ali de uma emergência clínica, né? Se a gente não conseguiu, a gente transfere esse paciente, né? Mas os pacientes que a gente teve este ano, né? É considerado grupo C, foram só três pacientes, sendo um recebeu alta, era de Araruama. Outro foi transferido para o Ézio Cordeiro em Cabo Frio e estamos com um que chegou ontem na UPA, né? Que está sendo acompanhado, está internado, mas está sendo acompanhado pelo médico para saber se ele vai continuar, se vai ter alta, né? Ou vai ser transferido, tá bom? E esses dois últimos são de guarda. São de guarda. São de guarda. Então, Babi, eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, né? Da nossa população com relação não só à dengue, mas todo o trabalho que a UPA realiza no nosso município. Mas é de vital importância que você que está na sua casa faça a campanha dos 10 minutos, né, Babi? Isso aí, Patrícia. A campanha dos 10 minutos é você tirar 10 minutos do seu dia para você dar uma olhada na sua casa uma vez por semana, dar uma olhada na sua casa para averiguar se tem possíveis focos de dengue. Se você identificar algum possível foco, você pode estar notificando a Vigilância em Saúde, que fica no centro, em cima da clínica vascular, ou ir direto na Vigilância Ambiental. Ou buscar também a Ouvidoria da Saúde para estar notificando para que você receba uma visita da Vigilância Ambiental. Quer dizer, a Iguaba unida contra a dengue, né? É isso aí, Patrícia. E em caso de emergência, aí sim, procurar a UPA, porque lá com certeza vai ter uma equipe de braços abertos para receber todo mundo. Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. E também vamos parabenizar toda a equipe da UPA, todos os funcionários aqui citados, todas as equipes, todos os setores, pelo excelente trabalho, que o trabalho persista, continue e siga firme. Amém. Obrigado. Que seguimos juntos, firme. E a gente também gostaria de agradecer a nossa equipe da Unidade Pronto Atendimento pelo trabalho que eles realizam. E se não fossem eles hoje, nós não seríamos referência em atendimento de urgência e emergência na região dos lagos. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe, o agradecimento a vocês também, por nos dar a oportunidade de passar um pouquinho do que é o nosso trabalho, do que é estar à frente a uma Unidade Pronto Atendimento. Fala também com o chefinho, fala com a sua equipe também, chefinho. Também só tenho que agradecer especialmente a minha equipe de enfermagem, que é a nota 10, né? E assim se estender a todas as outras equipes da Unidade Pronto Atendimento, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, gente. E assim a gente finaliza mais um episódio. Isso aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou e continua acompanhando, porque a gente vai trazer mais convidados especiais, né, Patrícia? Isso aí, tem mais setores vindo aí, acompanha a gente e acompanha as redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.